E aí galerinha, aqui é o Rumble Clips trazendo mais um Riat pra você e hoje o Riat é no Nuscaju galerinha Espero que vocês gostem aí, a galera que já é inscrito no canal já deixa aquele likezão pra fortalecer o Rumble Clips Então bora pro Riat, vou chamar o Sam, bora Sam, vem! E aí galerinha, foi a nós aqui, toda vida que tem um Riat aí do Caju, dos Caju né O Levi tá aqui com a gente, pra ele poder avaliar também aí o que ele acha dos Caju, que ele só luta com o Titã né galerinha É sim Sam, eu quero conhecer todos esses monstros aí, todos esses Caju, pra ver possibilidade de um dia matar eles Então produção, solta o Riat na tela Passando pelo céu, levando a vizinhança, perdendo as esperanças quando se vê a chama Antes de pronunciar, cê já tá morto, olhe pra cima e veja Nossa, ele parece um Diterodácio, com cabeça de gavião Realmente que eu percebi que todo o Caju parece um dinossauro Quintura não me assusta com essas três cabeças Galerinha, me diz uma coisa aí, coloca nos comentários aí Vocês acham que o Levi consegue derrotar esses monstros aí, os Caju? Vocês acham galerinha? Coloca no comentário aí, que o Levi diz que é bravo Eita meu, ele devasta a cidade todinha Só com o voo dele, meu Bicho é forte, viu Levi É Sam, tô vendo que parece que não é fácil derrotar ele, viu Porque do corpo dele, ele emite calor Igual o Colossal, mas parece que ele é pior que o Colossal Eita, tem um Caju que parece uma aranha Ele que sabe Sob o céu, tenho um titã Sob o terror, medo de horror, levador sem amanhã Demão, não me rodar O sol, vou virar, se ajoelhar Todo esse fogo, vira se morto Eu queimarei o mundo todo Demão, demônio de fogo Essa ligação não vai ter ascensão Que ela é uma redenção, eu irei te mostrar Você é ligada com aquele alfa Se mexer comigo, irá se queimar Se eu vou encontrar um misto, é tão injusto Quem protege o mundo, choca-se, então surge Me diga agora o que pode fazer Pequena monta, você irá morrer O passe de luta, decide a vitória O fim dessa história, enquanto no conto Então o desvila é o rei dos pontos Eu me curvo por agora, mas saberá É o rei, eu quis dar É o papiro da batata, meu amigo Ah, galerinha, acabou Mas gostei muito aí do rap aí Rap do papiro da batata Sempre se garantindo aí Fazendo esses rap aí dos caixões Se você gostou aí do nosso riette aí, galerinha Deixa o like, se inscreve no canal, galerinha E o Rambo Clips tem um recadinho aí pra vocês Assim como ele me chama, eu chamo ele também Rambo Clips, vem! Se você gostou, já deixa o likezão Se você é novo no canal, se inscreve aí, galerinha Então, galerinha, até o próximo vídeo Vocês podem colocar aqui embaixo, nos comentários Qual o próximo rei que você quer ver aqui no canal do Rambo Clips Valeu? E lembrando que o Rambo Clips está com parceria com o Gagestream Que é o canal secundário E esses vídeos que estão sendo lançados aqui No canal Rambo Clips também estão sendo lançados lá no Gagestream Valeu? Até o próximo vídeo! Música Música